Fala pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz pra restaurar essa borracha aqui do volante Ela tava bem foló, bem xoxa, bem danificada e tinha um buraco aqui nessa parte aqui O que é que eu fiz? Eu peguei o estilete e abri aqui Abri aqui, peguei um EVA, esse aqui de 2mm, colei no ferro e depois colei a borracha novamente Aí ficou esse buraco aqui, aqui na parte superior, ficou um buraco Ele já preencheu com a borracha do EVA, só que ficou esse buraco Aí eu corri uma lixa, uma lixa ferro grossa, número 40 Corri uma lixa ferro por todo o volante Aí saiu esse farelo aqui de borracha aqui, ó Eu incluí aqui, ó, a farelo de borracha do volante Pinguei o Superbond aqui no buraco que tinha aqui E coloquei a borracha e apertei Apertei com o couro Aí o que aconteceu? O Superbond só edificou a borracha e eu vim com a lixa Passei a lixa e ficou liso Agora é só fazer o revestimento em couro, normal, segue o padrão É isso aí pessoal, você que gosta desse tipo de vídeo, mostrando como é que se monta, mostrando o serviço do volante pronto, dos bancos em couro pronto E você que quer ver mais vídeos desse jeito, se inscreve no nosso canal e dá uma força pra gente aí seguir postando os vídeos É isso aí pessoal, mão alto couro, seu carro em boas mãos Até mais Tchau Tchau Tchau